Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos organizar aqui um pouco a minha casa. Para vos confessar, estou com muitas dores de cabeça e então estive 2, 3 horas na cama a descansar mas é sexta-feira e não se pode deixar a casa deste jeito. Então decidi pôr mãos à massa, limpar aqui esta louça, organizar tudo e é isso, vamos limpar aquela limpeza sexta-feira porque eu detesto pôr-me a pé sábado de manhã e ter a casa toda desarrumada. Então gosto imenso de deixar tudo limpinho mesmo que às vezes me custe muito, como é desta vez. Mas com um bocadinho de coragem, aí vamos nós. Começo a lavar esta louça, lavo a louça à mão porque não tenho tenho a máquina cheia e não conseguia, nunca havia mais louça. Então decidi colocar esta, lavar esta louça para organizar toda esta lixar os balcões limpos. Esse era o objetivo, porque já não aguentava deixar todo este caos aqui. E então pus-me aqui a lavar, prato por prato, tigela por tigela, até conseguir limpar tudo. E eu já ando assim como as enxaquecas há alguns dias. Então não podia deixar, não queria deixar aqui passar mais um dia sem um vídeo aqui para o canal. Então comecei aqui a limpar a cozinha e vocês no final do vídeo vão ver que eu acabo por limpar toda a casa. Mudei camas e é isso que se trata este vídeo. Então vamos acabar aqui de limpar a cozinha para depois irmos limpar a sala, balcões, tudo isso. Agora vou secar aqui todas esta loucinha, pôr tudo no sítio e vamos limpar a casa para o fim de semana. Agora vou secar tudo e pôr tudo no sítio. Em seguida vou limpar, que a sexta-feira gosto sempre de fazer, limpar sempre os... Os pratos são do Rock e come. Então gosto sempre de limpá-los, botar água fresca, meter comida. Ou seja, gosto sempre de limpá-los bem limpinhos. Normalmente metes na máquina. Hoje eu não tenho a máquina cheia, ainda tenho que fazer à mão. Então agora vou aqui buscar os potinhos do Rock e vou esfregá-los. Normalmente eu passo só um paninho durante a semana. Mas hoje é o dia de esfregar mesmo a série. De lavar, de... Tenho a máquina cheia, tenho que fazer isto à mão, não é? Então vou buscar os outros, porque também tive a dar-lhe comida molhada, um patezinho e então deixei num prato lá, nesta coisinha que vocês estão a ver. Aproveito para lavar também. Então tenho aqui um paninho úmido, passo aqui à volta e coloco água fresca ao Rock. Gosto sempre de deixar assim tudo arrumadinho, tudo arrangidinho, para sábado de manhã tomar o pequeno almoço e sentir a casa toda cheirosa e limpinha. É isso que eu ando aqui a fazer. Agora vou limpar estes coisinhos aqui do Rock para depois acabar aqui de limparmos a casa. A minha cozinha é completamente limpinha, tá? E agora vou começar... Já saiu no canal o pão de lote, tirei-lhe o papel, ficou assim. Mas está mesmo, 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 mesmo fofinho. Agora vou limpar aqui... Já limpi os meus balcões, está outra vez tudo sujo. Agora vou limpar aqui a sala e vou limpar aqui a minha sala. Vou pôr aqueles tabuleiros no forno e assim. E depois vou passar o aspirador. E ó, olhem só o serviço destes dois. Vêem estes dois? Estão nisto. Vêem quanto pelo papel higiênico que anda espalhado por todo lado. É isto. Eu não gostei esse. Agora vou passar rápido aqui o aspirador. Então vamos nisso. Passei o aspirador. Mas agora só me falta lavar o chão. Já tenho tudo limpinho mesmo, tá? Só me falta aqui lavar o chão. Não olhem para a minha massa, a minha pizza, porque aquilo está crítico. Aquilo cresce tanto que aquilo até já saiu do sítio. E é isso. Agora vou mudar as camas. E não está a nubar, tá? Isto deveria ter estado. É isso. Então vamos continuar aqui a limpar. Agora vou arrumar estas sapatilhas, porque chegam a casa, jogam as coisas assim e não fazem absolutamente nada. E depois vou mudar a minha cama, tá? Porque assim ponho esta roupa para lavar. Gente, estive tão mal, mas tão mal com dor de cabeça. Que vocês nem imaginem, tem ali o copo de água e os medicamentos. Estive toda a tarde, depois do trabalho, desde 4 da tarde até às 6 da tarde. Estive com uma dor de cabeça horrível. Teitei-me e não fiz nada. E agora sim, agora vou pôr mãos à obra. Vamos ver isso. Uma cor, já limpei o pó. Mudei a cama. Já tirei aqui os tapetes para lavar. Já limpei a casa de banho. E agora é só mesmo limpar o chão. Lavar o chão e tenho tudo, mas tudo, limpinho. Mudei aqui a cama do chave também. Já tirei os tapetes todos e já limpei aqui a casa de banho. Amanhã, no vlog da manhã, vou levar esta planta porque, não sei porquê, desde que a coloquei aqui, está assim as folhas, todas elas, aos poucos estão a ficar todas manchadas. Então, eu vou levá-la o mais rápido possível. Amanhã, sem volta para outra casa. E é isso. Vamos despedir de vocês. Um beijinho. Fiquem todos com Deus. E eu volto amanhã com mais vídeos. Mas, desta vez, é lá de casa. Então, bem, está tudo limpinho. Agora é só, vou lavar o chão, pôr a mesa e vamos comer. Agora, despeço-me de vocês. Um beijinho. Fiquem todos com Deus. E até amanhã.